Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da Rádio e Televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas da atualidade. Hoje nós vamos falar sobre o Brasil em perspectiva, depois dos indignados de junho de 2013 e depois das eleições de 2014, onde a presidente Dilma foi reeleita para o seu segundo mandato. O meu convidado é o professor Roberto Romano, que é filósofo e é professor titular do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. E eu o convidei exatamente um ano depois, exatamente um ano atrás, nós fizemos um programa aqui, de Palavras Cruzadas, sobre os indignados de junho de 2013, que parou o Brasil. Foram 250 cidades, milhões de pessoas na rua, que tinha aquele movimento que não vai ter copa, não vai ter nada, parece que o mundo ia acabar naquele junho. E o que aconteceu com esse movimento e o que aconteceu com o Brasil para as eleições de 2014? Então é com o professor Roberto Romano que nós vamos ter essa conversa aqui mais informal para falar. Romano, como é que você vê o Brasil depois da crise indignada, que o mundo não ia passar de 2013, aquela manifestação toda e nada aconteceu, a Copa aconteceu, que é um dos motivos que não iria ter Copa, não é isso? Que o Brasil não ia conseguir fazer a Copa. Quer dizer, teve a Copa, teve a eleição e as eleições, de uma certa forma, tirando a questão do debate, foi realmente tranquilo aí, sem nenhum problema. Olha, nós pudemos começar lembrando a caracterização que Max Weber dá do milenarismo, do como nasceu, por exemplo, o cristianismo. O fim do mundo vai acabar, vai aparecer. Então, a véspera do Apocalipse, Deus, Jesus vai voltar, então nós temos que nos revoltar contra todas as instituições humanas. Você lembra no ato dos apóstolos, tem o comunismo, tem a rejeição do casamento, todo um radicalismo muito grande do cristianismo primitivo. Mas o Weber diz, olha, Jesus demora para voltar, e aí você tem que viver no mundo. No mundo, enquanto ele não volta. E aí, aquilo que era absolutamente anátema, aquilo que não podia existir, começa a se transformar numa rotina. Por exemplo, São Paulo mesmo, que era cidadão romano, faz apelo ao Estado romano numa querela jurídica, coisa que não podia. Você tem a adaptação ao casamento, você tem, pouco a pouco, o reconhecimento da propriedade, essas coisas todas que definem a instalação no mundo, uma acomodação ao mundo. E, mais ou menos, essa é a história de todos os grandes movimentos fervorosos. Você tem essa, e revolucionários, inclusive, você tem uma primeira grande vaga de entusiasmo indignação popular. E, depois, você tem a decantação. Pouco a pouco, o cotidiano, a rotina, o burocrático vai tomando conta das pessoas. E, pouco a pouco, elas deixam de ter aquela chama. Claro que aquilo permanece como, e esse é o ponto importante, permanece como brasa debaixo da cinza. Nunca é totalmente apagado, porque se, veja, mesmo essas religiões burocráticas, a protestante, a católica, a ortodoxa, se elas não tiverem, debaixo das suas cinzas burocráticas, esse tição, elas morrem. Elas morrem, com certeza. O que dá identidade a essas religiões é justamente o apocalipse, a esperança do novo mundo, numa nova ética, numa nova moral, etc. É a esperança que lhe dá a vivência, a vida. Exatamente. E a esperança conjugada à fé. A fé. Que é, como a gente sabe bem, a propriedade de ver aquilo que é invisível. Sim. Você vê o que não é visível. Então, o que eu vejo nessas grandes manifestações do ano passado, tanto no mundo árabe quanto no mundo ocidental, e aí eu cometo um erro de geografia, porque muitas coisas do mundo árabe estão presentes no mundo ocidental e vice-versa. Sem dúvida. Mas, enfim, essa divisão um pouco grosseira que nós fazemos, esse entusiasmo, os indignados na Espanha, os indignados em Wall Street. Na cidade do México. No México, foi muito importante. Foi muito importante. Eu vejo como movimentos de massa, de vitalidade, de busca de saídas para o quê? Para a insatisfasória estrutura da sociedade e do Estado de hoje. Os nossos Estados, eles são máquinas que ficaram muito pequenas para a quantidade de seres humanos que elas devem servir. Como assim? Veja, o Estado foi criado no século XIV, com base no pensamento de Platão, como uma máquina de viver, como uma máquina de comandar, de viver bem. E, pouco a pouco, o Estado foi crescendo e assumindo praticamente todas as políticas sociais e políticas públicas. Mesmo nos Estados pós-revoluções do século XVII e do século XVIII, as políticas públicas permanecem como um monopólio do Estado. Ele tem o monopólio... Da violência, né? Da violência, ele tem o monopólio dos impostos e tem o monopólio da norma jurídica. Com base nesses monopólios, ele tem esse... Esse domínio. Esse domínio das políticas públicas. Agora, até o século XIX, o fenômeno urbano era uma coisa notável, mas não era como é a partir do século XX. Você tem um crescimento da população urbana, quer dizer, o povo sai dos campos definitivamente e vai para uma cidade. Perfeito. Inclusive com degenerescência de cidades. Pensa o caso de Detroit, pensa o caso de vários municípios que... Acho que Detroit é emblemático. Detroit é uma cidade fantasma. Exatamente. Hoje foi a cidade mais importante da América, né? E hoje é uma cidade fantasma. Exatamente. Então, veja, você tem esse crescimento irregular das populações urbanas que demandam comida, água, esgoto, saúde, segurança... Educação. Transportes, educação, ciência e tecnologia, lazer, etc. Quer dizer, é uma pauta incomensurável com a capacidade dos Estados de satisfazê-la. Então, essa insatisfação maior se acompanha também de uma crise dessa própria máquina do Estado. O Estado não está adequado para essas massas tão volumosas e tão exigentes. Porque esse é o detalhe. Quando você tinha uma porção urbana e uma população rural, a população rural era mais... Estava acomodada. Acomodada. Ela estava mais entregue à providência divina. Havia um fervor religioso bem maior. Isso o Weber também indica, muito interessante. Ele diz que quando você... No século XIX, você tem esse transporte das massas rurais para as urbes. E nas urbes, a religião vai para um nível bem baixo de adesão. Sim. São dois inimigos da religião, diz o Weber. A altíssima burguesia e o proletariado. O proletariado, certo. Então, esse fenômeno que é societário, que é de grandes massas e que é de ordem também administrativa, porque você precisa administrar a aplicação dos recursos nessas obras públicas, está defasado. Você não tem a passagem de uma coisa para a outra. Então, o que aconteceu, no meu entender... Desde junho. Desde junho, desde 2013. Na verdade, desde que aquele senhor francês lançou aquele livro chamado Indignaybos. Indignaybos. Que era justamente a partir da experiência francesa, da experiência grega e da experiência espanhola. De um conjunto de políticas dominadas pelas grandes finanças, que davam adeus para as inversões em políticas públicas, sobretudo em segurança social. É. Que começa um pouco com a Tátia, né? Exatamente. Começa um pouco com a Tátia na Inglaterra e com o Reagan nos Estados Unidos. Exatamente. Que é o fim do Alphard State, como se via no pós-guerra. Exatamente. Do ponto de vista ideológico, definido por um pensamento próximo do nazismo, que é o pensamento do Hayek, né? Que, digamos, retira do indivíduo todo o direito, na verdade, aos serviços sociais. Os serviços sociais são obrigação dele. Ele tem que prover a sua educação, ele tem que prover a sua saúde, etc. O Estado, se o Estado ajuda um pouquinho, né? Isso quer dizer que o Estado está ameaçando a liberdade do indivíduo, né? Ele tem a liberdade de morrer de fome, né? Evidentemente. Sim, sem dúvida. Agora, no caso do Hayek, por que eu digo isso? Porque ele é muito próximo de um jurista, fundamental para o pensamento e para a prática nazista, que é o Carl Schmitt. Ele é ligadinho, né? E, no livro Protetor da Constituição, nós já temos até uma tradução brasileira para isso, no Protetor da Constituição está muito clara a defesa da desestatização dos serviços e da economia. E, digamos, essa inversão da situação. Você tem que concentrar poderes no poder repressivo do Estado, mas não no poder distributivo do Estado. Então, essa doutrina que vigorou muito, através do Hayek e de outros, na Escola de Chicago, foi a que dominou boa parte das nossas instituições ditatoriais no século XX. Sim, sem dúvida. E que continuou com a famosa democratização. Quer dizer, esse é um problema sério, né? Você não tem mais o aparato repressivo tão conspícuo, mas você tem uma política repressiva e que desvincula o Estado do atendimento das necessidades a grandes máscaras. Então, isso, no meu entender, vai continuar como carvão. Vai continuar como carvão. O que teve muito curioso nesses indignados de 2013 foi aquele rastrilho de pólvora que começou, que você lembrou no começo, lá nos países árabes, vamos dizer. Quer dizer, Tunísia, Iêmen, Egito, a Líbia, a Líbia, o próprio Líbia, a Síria, que está até hoje. De todos esses, o único que manteve foi a Tunísia. Exato. O único que manteve é a Tunísia. O que tinha de novo, que começou, lembra, no Irã, no Iraque, foi o fenômeno da mídia via telefone, via digital, via Facebook, as mídias sociais. Era isso mais ou menos, este caldeirão que possibilitou essas coisas no mundo, que ninguém esperava aquelas coisas, e em São Paulo daquela forma que aconteceu, aquela manifestação de um milhão. Não é isto? Quer dizer, é desta chama que foi. No resto do mundo permaneceu algumas coisas. Só para lembrar o que eu estava vendo ontem, acho que no Estadão, que eu estava vendo uma entrevista sua, inclusive, e depois estava falando que o único partido que sobrou foi o partido dos indignados na Espanha, que agora está competindo, como o daquele Bepo na Itália. Não é isto? Mais ou menos o que sobrou daquele grande movimento dos indignados. Então, você está falando de uma minha pergunta aqui. E no Brasil, o que você está falando é essa chama. Ela está representada aonde? Ela não está representada em nenhum lugar. E esse é um grande problema. É isso que fica. E aí? Porque uma palavra de ordem muito comum naqueles dias é eles não nos representam. Eles não nos representam. Mas também, de fato, eles não nos representam porque esses movimentos não tiveram acolhida dos partidos progressistas, dos partidos de direita e dos partidos de centro. Os partidos políticos que poderiam ser máquinas para recolher essa matéria e transformá-la e dar-lhes impulso e, inclusive, traduzir essas reivindicações em políticas públicas consequentes, essas máquinas continuaram funcionando apenas e tão somente da maneira eleitoral. Elas não entraram nesse gap, nesse intervalo. Então, o que nós temos? Nós temos situações dramáticas no Brasil, de transporte, de segurança, de abastecimento. Sem falar nesses problemas que são terríveis, mas que existem também, da política macroeconômica, da inflação, etc. Nem levantamos isso, mas você tem situações dramáticas em termos sociais. Eu cito apenas a questão indígena, que para mim foi o grande escândalo desde que você teve essa série de manifestações. Você tem, num país que sofreu, como em toda a América, um genocídio tremendo, e aí nós talvez até possamos ser redimidos, porque o genocídio dos índios norte-americanos, o Toqueville mostra bem, foi bem pior que o nosso, e foi uma política de Estado já americana. Como na Argentina também. Na Argentina também. Mas você tem uma situação de populações indígenas que hoje, debaixo de um governo ou de um sistema democrático, vivem uma situação angustiante. Você vê tribos inteiras se matando, porque não tem saída. Não tem saída. Não tem saída. Você tem o agronegócio, com as suas exigências. Você pode discutir a razoabilidade econômica dessas exigências ou não, é importante. Mas, por outro lado, você tem essas populações e em nenhum momento você viu aparecer nas manifestações. A questão indígena. A questão indígena. Então, quando você tem esse extremo, porque é uma questão extrema, quando você tem esse extremo, você vê que todo o espectro está, de certo modo, contaminado. Essas populações, essas grandes massas, elas estão preocupadas com as políticas públicas que são relativas a elas. Não ao outro. E não ao outro. Nós vamos fazer um breve intervalo do Palavras Cruzadas, que eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da RTV, o professor Roberto Romano, que é professor titular do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. E nós estamos falando sobre o Brasil em perspectiva. O Brasil depois do junho de 2003, dos indignados de junho, e o Brasil depois das eleições de 2014. Nós voltamos já, já. Bem, voltamos com o segundo bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema Brasil em perspectiva, depois dos indignados de junho de 2013 e depois das eleições de 2014. E eu recebo aqui nos estúdios da RTV o professor Roberto Romano. Romano, nós estamos falando sobre o outro. Quem mais, além do índio, você vê? Quem é esse outro que ninguém vê? Bom, em primeiro lugar, nós temos que ter uma visão de ordem econômica e social, porque esse outro muitas vezes é encoberto pela propaganda. Quando alguns colegas, cada vez menos, e quando a mídia fala da famosa nova classe média, e me diz que com aquele salário ela é classe média, é um assassinato de vida. Porque, na verdade, a pessoa que precisa do Bolsa Família, que precisa desses subsídios do Estado, e que tem esse tipo de renda, sem outras perspectivas de ordem educacional, de ordem profissional, etc., não está sendo, digamos, contemplado no banquete da sociedade. Ele está recebendo as sobras. E aí você tem um debate que é absolutamente terrível do ponto de vista ético, porque existem pessoas que dizem que se levantam contra o Bolsa Família, porque é a Bolsa Esmola, a Bolsa não sei o quê, Bolsa isso, aquilo, e esquecem esse aspecto, que você tem essa população imensa que ainda não chegou. Não chegou aqui? Não chegou. E mais, veja, quando boa parte, mesmo da classe média, que tem um poder aquisitivo mais elevado, esse setor inteiro da sociedade consome, mas não produz, e mais ainda, consome e não sabe como é produzido, O que você tem? Você tem um único termo que me vem à cabeça, é um termo que ficou em descrédito devido à política filosófica do alto ser, que é alienação. Você tem uma parcela enorme da população alienada de si mesma e do outro. Então, você usa o último iPhone produzido lá nos Estados Unidos, você manda até importar pela Amazon e tal, mas você não tem a mínima ideia de como foi produzido aquilo e qual a extensão desse uso e quais os limites desse uso. Sem dúvida. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é dramático no Brasil. E essas massas na Grécia, essas massas na Tunísia, etc., tem um pouco desse fermento. Nós vivemos em parcelas pequenas para o consumo e a grande população fica alheia a isso e não tem acesso a isso. Exatamente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, mesmo nesses setores mais empobrecidos da população e nos setores de classe média, você tem uma visão de si mesmo que é absolutamente falsa. Você tem uma visão que lhe foi inculcada, por exemplo, no caso do Brasil, você sabe talvez melhor do que eu, porque você acompanha isso, essa visão do brasileiro como um povo cordial, como um povo bom, composo, pacífico, etc. É a sociedade talvez mais violenta da América do Sul. Eu acho que é a mais violenta. E aí, o que vem à cabeça, mesmo de setores que se julgam democráticos, para tratar a questão social, a polícia? Segundo lá o... Deixa eu fazer uma pergunta, já que você tocou na questão da violência. Eu fico vendo nos debates todos, por acaso, foi levado no debate para a presidência, que não é um caso de ordem do governo federal, porque não é, porque não é constitucional. A segurança cabe aos estados. Nós vivemos uma federal... É isso que diz a Constituição. Eu vou lá, como presidente eu vou fazer, porque ele não pode fazer. Mas isso nunca entra nas grandes discussões temáticas, na pauta de qualquer governo, a questão desta violência que nós vivemos. Porque ela não é agora, né, Roberto? Faz 40 anos que nós estamos assistindo anualmente subir. Quer dizer, foi chamar atenção, porque foi publicado o relatório de 2012, que morreram 56 mil pessoas assassinadas. É por isso que entrou na pauta nesse debate político agora, mas ele entrou num... Muito marginalmente. Na margem, exatamente. Tem razão. Agora, eu diria para você, os outros que também conhecem o trabalho da Maria Silva Cavalho Franco, que é uma coisa que está íncita na formação da sociedade... Da sociedade, é uma sociedade de violência. Violente. O trabalho dela mostrava isso. Exatamente. Então, você tem essa violência que perpassa as relações pessoais, as relações do pai, a relação de favor dos coronéis. Porque o cordial não é ser bonzinho, né? Essa é a que nunca se entendeu. O cordial não é o bonzinho. Exatamente. É o cara que age segundo o coração. É o cordial no sentido do coração. É. E não tem condição de refletir. Não tem. Antes, né? Exatamente. Então, esse é um ponto que é preocupante, porque nós vivemos... Veja, é uma coisa muito complicada. O Brasil parece que vai tendo heranças autoritárias que são sobrepostas... Umas às outras. E nunca há um movimento para o início de uma nova forma democrática. Perfeito. Você sempre justifica a manutenção das velhas estruturas repressivas e autoritárias em nome da governabilidade. Sim. E não muda a questão da polícia militar até hoje. Por exemplo. Por exemplo. É. Exatamente. Você... Porque eu me lembro... Eu tenho praticamente 70 anos. No Estado de São Paulo, você tinha a Força Pública, que era o exército do governador. Exatamente. E você tinha a Polícia Civil e você tinha a Guarda Municipal. A Guarda Municipal era desarmada. Ela andava sempre em dois. Dois. Ela dirimia as questões mais, digamos, cotidianas. Inclusive de vizinhos. De vizinhos. Você tinha a Guarda de Quarteirão, que era uma herança medieval. Exato. Uma série de situações de tensão social. Ela servia como elemento de administração da violência. Administração. Perfeito. Com o golpe de Estado, o que aconteceu? A Guarda Civil se juntou à Polícia Militar, à Força Pública. A Força Pública. E se transformou na tal da Polícia Militar. Polícia Militar. Que era dirigida por um coronel do Exército. Sem dúvida. Portanto, mais uma vez, a intervenção do Poder Federal no Estado. Então, o que você teve a partir daí? Você teve outro elemento que é importantíssimo, que é a incorporação da doutrina de segurança nacional. Sim. Com essa incorporação da doutrina de segurança nacional, você começou a tratar a questão da criminalidade como uma questão de guerra. E todo mundo sabe que quando você está em guerra, você tem um lado e o outro que são inimigos. Você não tem um sujeito delinquente, por exemplo, que comete crimes, como um cidadão que deve ser punido na medida exata da sua transgressão. Não. Você tem alguém que, no limite, pode ser morto. E agora, isso me preocupa muito, não é apenas no âmbito da Polícia Militar, mesmo em setores ligados à promotoria, ligados à advocacia, você tem a tese do direito penal do inimigo. E essa tese é interessante, porque é uma tese que foi gerada por um jacobino, que é o Fichte, que era um pensador jacobino, republicano, que veio de Rousseau. Qual que é a tese? Sendo o Estado um contrato, aquele indivíduo que não cumpre a sua palavra, ele sai do contrato. Ele não é mais cidadão. Ele é o inimigo. Portanto, a ele não se aplicam as regras de direito. E ele, então, não tem direito a um julgamento. Não tem direito a nada. Nada. Ele é aquele... Ele é um párea total. Então, veja, você tem aí um elemento que aproxima muito o pensamento totalitário. Então, esses matizes do pensamento deveriam ser considerados. Não são. E quando você não considera, você cai no pragmatismo. É porque o que a gente vê é que você sempre tem uma armadilha do Estado. A questão das UPPs que aconteceram no Rio de Janeiro, com o sumiço do pedreiro, com tudo aqui. Então, acaba se jogando contra. E ninguém discute a reforma desse arcabouço de domínio pela força, pela violência do Estado. Essa é a grande verdade. Exatamente. Nunca se discute isso como uma grande proposta de renovação da política brasileira, a reforma das polícias militares de uma forma geral. Mas, veja, se existe um político ao qual eu tenho uma simpatia, apesar de tudo o que ele fez e de todos os seus erros, esse homem chama-se José Genuíno. José Genuíno, durante a Constituinte, foi daqueles que mais lutaram para que não fosse consagrado na Constituição aquele monopólio da intervenção da ordem interna das Forças Armadas. Sim. E ele foi vencido, o grupo dele foi vencido. Entendo. Então, na Constituição brasileira, você tem incrustado o princípio básico dessa possibilidade de repressão. É como se você... Desses três pilares do Estado. O direito, o imposto e a força física. Perfeito. É como se na coroa da Constituição brasileira se colocasse a força física como elemento, como a joia... A joia da coroa. A mais importante. Então, quando você entrega, você tira das autoridades civis o controle da ordem interna de um país e você coloca nas Forças Armadas, você está abrindo a porta para todos os excessos. Não a do excesso do general de exército. Não, sem dúvida. Mas do que está lá embaixo. Lembra do dito do Pedro Aleixo? Sim. O presidente Costa e Silva não vai abusar do AI-5. Mas e o guarda da esquina? O guarda da esquina vai abusar. O problema é esse. O problema é que você tem iniciativas interessantes até do ponto de vista da repressão, da administração do crime. Mas você não conta com esse autoritarismo que é de baixo para cima também. Que não pode ignorar. Olha, em 64, fim de 64, nós estávamos fichando a rua em Marília, em São Paulo, a Baixa Ditadura, não sei o quê. E fomos cercados por um grupo de soldados, né? E aí o capitão lá disse, olha, nós somos a força pública, né? E um amigo meu que era muito veloz de mente, assim, nós somos a fraqueza particular. Esse é o retrato do Brasil ainda hoje. Você tem a força pública, o Estado. Sim, o Estado. E você tem a fraqueza particular. E quando você quer ficar forte, você usa os seus conhecimentos, os seus favores no aparato repressivo, no aparato jurídico, etc, etc. Aí ele perguntar, porque como a questão jurídica é um campo, trabalho sempre de questionamento seu, é o seguinte, uma das coisas que a gente sempre vê é, a grande questão que eu vejo no Brasil é a questão jurídica, né? Nós temos uma Constituição inacabada, está correto? Quer dizer, se discute, se discute, mas a Constituição não foi regulamentada até hoje, era para ser feita, era aquela discussão que não ocorreu, que era um Congresso constituinte ou não, acabou não sendo um Congresso constituinte e separado. No fundo, no fim, no frigido do... Todas as matérias, né, que acabam, inclusive, de reformas políticas, quem está fazendo é o Supremo Tribunal Federal, não é isso? Deixou de ser um debate do universo dos políticos para ser um universo jurídico, porque não houve uma regulamentação. Então se fala, de novo, numa reforma política, porque na verdade ela nunca foi feita. E se for feita, quem regula é o Supremo. Sendo que o Supremo piorou, porque lembra da questão da cláusula de barreira? Sim. Então, o Supremo, aliás, a justiça eleitoral e a justiça brasileira, elas têm uma particular predileção de tutelar a cidadania e a cidadania. Eu estou falando isso porque nesse debate todo que aconteceu no final desta campanha, é isso daí, a discussão seguinte, de uma reforma política como se isso fosse melhorar o país. Mas nós vamos falar daqui a pouco, infelizmente vou ter que encerrar esse bloco, nós voltamos já já com palavras cruzadas de hoje, que eu recebo aqui o Sr. Roberto Romano, do professor titulado do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, e nós estamos falando sobre o Brasil, esse Brasil que nós vamos ver em 2015. Nós voltamos já já com o nosso programa e nós vamos falar o seguinte, desta reforma política, o que esperamos deste Brasil daqui para frente. Até já já. Tchau, tchau. Bem, voltamos com o último bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema Brasil em perspectiva, depois dos indignados de junho de 2013 e das eleições de 2014. E eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da Rádio Televisão da Unicamp, o professor Roberto Romano. Romano, nós deixamos no ar essa coisa, no bloco anterior. dessa necessidade que se discute, que foi o que mais se discutiu no final dessa campanha para a presidência, a questão da reforma política. porque todo mundo diz que ninguém está contente, mas também não sinalizam o que querem. Para você, como é que você vê, o que tem que ser feito de uma reforma política? Há necessidade dela e se há, que tipo de reforma? Bom, eu acho que são duas coisas casadas aí. A primeira providência a ser tomada, e eu acho que a cidadania tem que pressionar, é a regulamentação do lobby. Sim. Por quê? Porque, dada a não existência do lobby regulamentado, boa parte, para não dizer a maioria dos nossos parlamentares, dos municípios até o Senado Federal, são lobistas. Eles fazem o lobby no espaço do seu mandato. Então, quando você ouve dizer, a bancada disso, a bancada daquilo, a bancada daquilo, outro, na verdade, é um lobão preparado. Perfeito. E aí, você tem a promiscuidade dos interesses que podem até ser legítimos, eu não estou dizendo desqualificantes de interesses econômicos, religiosos, ideológicos, regionais, e esses mandatários. Então, esses representantes, eles nem mandatários são, eles são representantes. E aí, você tem uma dificuldade muito grande de definir uma política pública a partir do Congresso Nacional. Por quê? Porque, por outro lado, esses lobbies também operam no Executivo e no Judiciário. Então, aí você tem uma coisa que é muito mais complexa. Então, quando chega aquela conversa, financiamento público de campanha vai ser a salvação da lavoura. Por quê e tal. Mas não é por aí apenas que se estabelece essa hegemonia desses interesses privados em plano de política estatal. Quer dizer, se deixar de contribuir para as eleições, sempre haverá um outro modo de você a conseguir. Sem dúvida. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que a regulamentação do lobby é urgente porque, inclusive, tem uma questão importante que é a desincompatibilização. Perfeito. Quer dizer, o sujeito, se ele for senador, ele tem que sair do cargo para fazer lobby. Ele não pode continuar no cargo. Se ele for juiz, ele tem que sair do cargo. E nós sabemos bem que não estamos exagerando. Porém. Se ele for um ministro, também ele não pode fazer lobby. Sem dúvida. E aí tem a questão dos partidos. Os nossos partidos, com raríssimas exceções, não são partidos políticos. Agora, é possível ter democracia com 33 partidos? Exatamente. Você tem, na verdade, cartórios eleitorais, você tem entrepostos eleitorais, mas você não tem partidos políticos. Há uma notícia recente, acho que de ontem mesmo, da Folha de São Paulo, que é fantástico. Partidos que têm menos votos do que o número de seus filiados. Ah, é, exatamente. Eu deram o exemplo do Paraná. O exemplo que eu me lembro foi do Paraná, que tem 77 mil filiados, acho que é o PDT, e o partido todo não chegou a 40 mil votos. Quer dizer, isso mostra que são máquinas que não têm base social, que não têm base política. Então, digamos, grosso modo, quais são os partidos políticos que existem no Brasil hoje? O Partido dos Trabalhadores, o Partido da Social Democracia Brasileira, o PMDB. O PMDB, sempre. E o Rescaldo do DEM, que é o PFL. Que é o PFL antigo. E o PSD. E o PSD. Do Kassab. Do Kassab. PSB, né, mais ou menos. Eu acho que agora complicou. Então, o resto é um conjunto de siglas eleitoreiras. Elas não passam disso. E são máquinas de captar recursos. E vão captar recursos? Aí sim que é grave. Veja bem, se você tem o financiamento público e exclusivo de campanha, e esse pessoal vai continuar controlando o cofre dos partidos, quer dizer que eles vão receber um dinheirão para manter a mesma estrutura partidária, se mantendo, se controlando esses partidos. Então, se você não tiver uma democratização dos partidos políticos, e veja, um grande erro... Porque você tem dono dos pequenos partidos. Exato. E dos grandes também. Dos grandes também. A coisa é mais matizada. Você tem jogo de força. Você tem jogo de força nos grandes partidos. Exatamente. Nesses pequenos, não. A força bruta é do dono. Do dono. Do dono. Quer um exemplo mais escandaloso? Roberto Jefferson, condenado na Papuda, o STF é obrigado a dizer a ele, você não pode se manifestar politicamente, você tem os seus mandatos. Porque ele estava encaminhando alianças. Passava por ele. Inclusive alianças com partidos majoritários. Exatamente. Aliás, a filha dele foi presa, não é na boca de campanha? Exatamente. Na boca de urna. Boca de urna. Então, se você não democratiza os partidos políticos, que um erro estratégico, eu sempre insisto nisso, desses partidos mais progressistas, mais abertos àquilo que resultou do movimento socialista internacional, das revoluções do século XVII, século XVIII, vou dizer com todas as letras, os tucanos e os petistas. Os tucanos e os petistas, o que eles fizeram? Eles não aproveitaram o seu período de governança, de presidência da República, para ampliar as suas bases municipais. Eles ficaram confiantes nas alianças desses pequenos partidos ou do grande partido que é o PMDB. E o PMDB é o único partido brasileiro que, desde antes até do final da ditadura, ampliou as suas bases municipais. Então, ele tem sempre um resultado muito positivo do ponto de vista parlamentar, e do ponto de vista dos governadores, e do ponto de vista dos prefeitos. ele não tem candidato à presidência da República, até agora. Exatamente. Até agora não tem. Desde o fracasso do Ulisses Guimarães, e desde o absurdo que foi cometido contra a Ibsen Pinheiro, porque esse era um do PMDB que teria perfeitas condições de ser candidato à presidência da República. Bom, então, se você não tem democratização dos partidos políticos, se você não tem a prestação de contas e a fiscalização em lei dos dirigentes de partidos, se não tem a renovação dessas direções de dois em dois anos, etc., o que você tem? Você não vai ter reforma política nenhuma. Sim. Agora, é evidente que uma reforma política aqui, democratiza os partidos políticos, vai precisar da pressão da massa. Então, você tem exemplos anteriores. Lei da ficha limpa. Você tem uma série de conquistas que foram trazidas por essas mesmas massas que estão... Então, agora, essas massas, você disse, nós estávamos falando exatamente dessas massas que desapareceram. Exato. Teve alguma manifestaçãozinha agora após a eleição, mas... Manifestações que preocupam... Manifestações que preocupam muito, muito, o que nós vimos logo após a eleição... E ontem. É. Ainda ontem. Muito preocupante essas manifestações que estão ocorrendo. Agora, onde é que está essa massa? Eu acho que se nós tivermos... Nós estamos tendo essas manifestações de extrema direita que começaram a surgir. Claro. Onde é que estão essas manifestações que podem contrapor? Porque eu acho que os partidos mais conscientes não apoiam esse tipo de manifestação que ocorreu em São Paulo, de uma coisa de extrema direita, de uma postura de alguém com armas, etc. Não, pedindo a volta da ditadura. Pedindo a volta do golpe militar, da ditadura, a volta dos militares. Foi isso que nós íamos acontecer. Agora, onde é que você tem essas forças mais democráticas? Eu acho que elas estão em estágio larvar. Esse é o problema nosso. Elas não estão evoluindo para o nível político. E a grande prova disso é o baixo nível dos debates, dos embates ocorridos na internet durante esse segundo turno. O primeiro turno já era assim, mas o segundo piorou. Eu acho que cabe aos dirigentes políticos, tanto do lado tucano quanto do lado petista, ensaiar uma pauta que não é de rendição de um ao outro, mas que é uma pauta de captar esses problemas permanentes da urbanização brasileira e dos problemas sociais. e deixar essa beligerância um pouco atenuada. Atenuada. Caso contrário, eu sempre repito isso, eu acho que nesse ponto, infelizmente eu tenho razão, a história ensina. Ensina o quê? Quando você lê a história da República de Weimar, é importantíssimo você lembrar. O maior inimigo dos social-democratas eram os comunistas. E o maior inimigo dos comunistas eram os social-democratas. Os comunistas eram os social-democratas. E aqueles massacres todos que foram patrocinados pelos social-democratas, e aqueles massacres que foram aceitos pelos comunistas depois, o caso de Rosa Luchemogo e de outros, aquilo só preparou o terreno para a direita. A extrema direita. A extrema direita. Inclusive, naquele cenário, veja, é uma coisa importante de notar. Havia um partido que era um partido conservador católico, o Centrum. O Centrum, à medida que o debate, que a guerra das esquerdas se acentuou, foi se tornando cada vez mais reacionário. Ele deixou de ser conservador e terminou apoiando o Hitler. Então, esse é um perigo que nós temos aqui no Brasil, e é inédito na história do Brasil. É inédito. Até agora, você tinha uma parte da esquerda que estava na clandestinidade, é o caso do Partido Comunista, dos setores, e você tinha uma parte da esquerda que estava manipulando e sendo manipulada pelos aparatos de Estado. Então, depois da ditadura, você teve a emergência de forças de centro-esquerda e de esquerda. Se elas definem uma a outra como o principal inimigo, e tem que dialogar, e tem que fazer aliança com a extrema-direita, como é o caso de José Sarney e Paulo Malucos, e aí é um pecado dos dois lados. Dos dois lados. Não é de um lado só, dos dois. Não é apenas do PT, foi também... Então, se você erige a direita como árbitro entre dois setores, de centro-esquerda e de esquerda, o que vai sobrar para o país? Vai sobrar a direita. E o resultado nós já temos nessa eleição para o Parlamento Federal. Ou seja, tem uma bancada que cheira muito fortemente a totalitarismo, a reacionarismo puro. liderada por Bolsonaro e por outros, você tem já essa bancada que vai trazer muitos problemas para o governo eleito. Porque o que é muito curioso é que surgiu um vários... Quer dizer, tanto o PT como o PSTB e o PMDB perderam representantes no Congresso. E aumentou de vários pequenos partidos. Exatamente. Todos indefinidos nessa coisa que entra aí, essa coisa do Bolsonaro e outros... Em três segundos, em três segundos, basta... Veja só, basta ter uma política oportunista e bem arquitetada de direita, com um marketing baixíssimo, como aconteceu nesse segundo turno. Sim. Você imagine um marqueteiro competente nas mãos de um partido ou de uma coligação de partidos de extrema direita com o Bolsonaro. O estrago que pode fazer nesse país. Sem dúvida. Então, eu acho que caberia às forças democráticas, tanto no setor do Partido dos Trabalhadores, quanto no setor da sociedade-democracia, recordarem um pouco a sua história. Recordarem os momentos em que ambos lutavam contra forças terríveis, ditatoriais, que foram, inclusive, derrotadas. No caso da anistia, foi evidente. Até hoje nós nos debatemos com essa questão. Então, eu não tenho... Porque foram perseguidos politicamente, tanto membros do PT como do PSTB. Tanto a presidente, como a Luísa, como tantos outros... Como o Mário Covas. Como o Mário Covas foi perseguido. É, outro dia eu estava me lembrando, né? Inclusive, o Fernando Henrique também foi demitido, foi aposentado da USP. Quer dizer, todos foram vítimas do mesmo episódio que nós tivemos. Exatamente. E a direita, ela é implacável. Ela não é sentimental. Então, se você prepara o trono da direita, você tem que obedecer. Então, esse é um ponto que, me parece, seria de alertar depois dessas eleições. A presidente ofereceu diálogo, mas o diálogo que ela propõe é um diálogo muito etéreo. É preciso um diálogo mais profundo, mais complexo, que leve em conta esse outro que nós estávamos conversando. A questão social, a questão econômica, sim. Mas não é uma questão apenas de ortodoxia econômica para agradar banco ou não. O problema é muito mais profundo, né? Então, essa pauta que deveria ser... Eu não estou propondo a união do PT com o PSDB de jeito nenhum. Eu estou propondo que, dada essa permanência das forças ultraconservadoras no país, na sociedade, inclusive, veja, um dado preocupante. O jornal Zero Hora trouxe, a questão de um mês atrás, um dado que é de arrepiar. Ele diz que aproximadamente 100 mil aderentes ao neonazismo já existem no Rio Grande do Sul. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. 100 mil? 100 mil. Procura lá no Zero Hora, você vai ver. Então, no Rio Grande do Sul, mas você tem no país inteiro. Eu entendo. Entendo, você tem. Então, isso é uma chama que sempre tem, né? Tem. Sempre tem e lá tem. Exatamente. Então, esse é um ponto que precisaria ser pensado. Quando você, por ordem tática, você esquece a grande estratégia que é de democratizar a sociedade brasileira. Então, enquanto, veja, reforma política, enquanto nós não tivermos uma pauta de democratização da sociedade e do Estado, aí foi muito bom você lembrar essa questão do Supremo, né? Enquanto nós não tivermos uma democratização do Estado brasileiro, né? Porque ele não é democrático. Infelizmente, não é. E você também lembrou muito bem essa questão da não regulamentação da Constituição. Eu diria mais, ela é uma Constituição que virou uma espécie de Frankenstein. A quantidade de emendas que as desfiguram é uma coisa tremenda. E coisas vitales. Emendas e PEC, né? Exatamente. E as PECs todas. Exatamente. E veja, no setor que nos interessa aqui na Unicamp, a autonomia universitária até hoje não é regulamentada. Não é regulamentada. Não é regulamentada. E você tem também, quando você lê aquele capítulo de Ciência e Tecnologia, você não sabe se está no paraíso de Dante ou se está no inferno. Certo. Porque é uma beleza. Levar a sério aquele capítulo, nós estaríamos maravilhosamente. Não haveria crise na Unicamp, nem na USP, nem na Federal, nem na coisa nenhuma. Nenhum lugar. Mas acontece que aquilo lá é letra morta. É letra morta. Volta aquele dado que é terrível. Quando o Lula assumiu o seu primeiro mandato, ele disse que no final de quatro anos, 4% do PIB seria aplicado de Ciência e Tecnologia. Hoje, basta olhar o índice para ver que é um terço disso. Um terço disso. Então, as carências existem. E apesar disso, as universidades brasileiras continuam crescendo no ranking de publicação de textos científicos. Exatamente. Roberto, infelizmente o nosso tempo acabou. Mas acho que foi muito bom conversar. Acho que essa sua perspectiva de ver aqui é o seguinte. Nós temos que democratizar, nos democratizar, a sociedade e o Estado tem que ser democratizado também antes de implementar uma reforma política. Tem que se pensar isso de uma forma mais abrangente, não uma questão de partidária só. É uma questão, é um projeto de nação que nós precisamos encontrar. Lá é um projeto de nação, um projeto de Brasil. Roberto, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado pela sua presença, pelas suas palavras daqui. Você é sempre ilúcido em conversar sobre a política, não nesse cotidiano dela, mas pensar a política no universo mais macro. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado e até o próximo Palavras Cruzadas. Obrigado e até o próximo Palavras Cruzadas. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.